Olá, sejam bem-vindos ao canal da Serra Gaúcha Imóveis, meu nome é Ederson Pontes, eu estou aqui hoje num bairro lindo chamado Pousada da Neve, em Nova Petrópolis, e mostrar essa casa, casa muito bem construída, uma casa nova, uma casa linda, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Aproveita esse momento e já curte o nosso conteúdo, comenta, é muito importante a sua interação conosco. Bom, como vocês podem observar, o capricho da casa, pedra, madeira, é uma das coisas mais utilizadas aqui na Serra Gaúcha, nós temos esse acesso pela escada ali, pelo andar de cima de fica-sala, mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a garagem, nós temos garagem para dois carros cobertos aqui, vou mostrar aqui que é um home office, olha que legal, para você aí que quer movimentar a tua empresa, de qualquer lugar do país aqui, você vai ter um lugar bem privativo, aqui tem a escada aqui dentro, que fica bem aqui na porta, mas eu vou entrar aqui pela escada lateral aqui, fica muito mais fácil para você poder entender a casa, tá? Nós temos um acesso ao jardim por aqui, então por aqui, você tem acesso ali, a parte do pátio ali atrás, e aqui, nós estamos chegando aqui na parte da sala. Lá quando nós entramos aqui, nós temos esse lavabo, e olha que sala linda, o que eu gostei bastante dessa casa é os espaços, essa sala aqui, nós temos lareira canadense, e olha a vista que você tem aqui, então nós temos essa sacada aqui, que ela vai inclusive pela lateral toda e vai até ali embaixo, olha só para você ter uma noção, observa todos os detalhes da casa, como está um capricho essa casa. Aí aqui, nós temos a sala de jantar, olha como ficou legal esse espaço do bar, aqui nós temos a saída para o pátio, que eu vou mostrar daí a pouquinho para vocês, como você pode observar aqui, e aqui nós temos uma mesa para quatro lugares aqui, e aqui uma mesa para oito lugares, além das banquetas aqui, para uma alimentação mais rápida. Olha o capricho da casa, toda a questão dos móveis, cristaleira, churrasqueira aqui, então você tira essa tampa, churrasqueira está aqui, forno, e aqui nós temos todo o espaço de lavanderia, e uma horta aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha aqui, aqui nós temos uma horta, todo lugar para você guardar lenhas, uma horta, vou mostrar por outro ângulo, também esse espaço aqui, por esse ângulo, para você ter uma noção de como que, como que é os espaços, os LEDs, e aqui a parte externa, essa parte externa aqui, onde tem o pátio, olha, dá para fazer uma bela na piscina aqui, temos uma churrasqueira aqui, aqui fogo de chão, eu vou mostrar um pouco para vocês, por esse ângulo, a parte de trás da casa, olha que linda, estamos filmando aqui, às 14h30, o sol agora está pegando na frente da casa, aqui na lateral também, mostrar um pouquinho para vocês, olha quantos detalhes, que lindo que está, e agora, mostrar a parte superior, aqui é um vidro, a gente abre aqui, mas traz muita claridade aqui para casa, suíte 1, como você pode observar, olha os espaços, vista para o jardim, olha que banheiro largo, banheiro bonito, são muitos detalhes, a casa tem muitos detalhes, agora essa suíte aqui, é a suíte master, essa suíte aqui, é a suíte master, então, observa também a questão da largura, das laterais, olha, como tem espaço essa suíte, banheiro, duas cubas, preparação para banheira, chuveiro duplo, ficou aqui no cantinho, a bacia, olha que legal, aqui por outro ângulo, para você entender o quarto, e olha a vista, que lindo, além disso, olha que legal aqui, além disso, nesse quarto, ali da banheira, do banheiro que eu mostrei para vocês, nós temos esse closet, closet, até bem, bem espaçoso também, e na parte superior, nós temos alguns detalhes, bem interessantes, nós temos mais esse, mais esse dormitório, também, esse dormitório, com vista aqui para o jardim, espaçoso, que é aqui, aqui nós temos um banheiro de apoio, para os quartos aqui, mais um quarto, que foi feito aqui de home office, uma sala de TV, que tem a vista mais linda da casa, olha isso aqui, espero que vocês gostaram, a gente já, sua visita, um grande abraço, para todos vocês, e aí, e aí, e aí,